o ritual é legal não né na verdade é triste né galera mas legal não o fogo O que estava indo por sua cabeça? Eu tenho uma sensação ruim sobre isso. Eu não sabia que ela estava na casa. Eu me desculpe. Tudo o que acontece daqui é a sua culpa. Vamos continuar a nossa aventura em Lost Embers. A gente parou no último episódio aqui pronto para quebrar a barreira e passar de capítulo. Vamos lá, rapidamente, rápido. Vamos quebrar essa barreira que já está toda trancada. Vamos ver o que nos aguarda. Tome! O que é isso? Ah, é o Bolimbalhão. O Bolimbalhão. Isso é você. Deixa eu dar uma exploradinha aqui. Apesar que eu não quero mais nada não. Eu só quero, eu só quero ver a história mesmo desse game. Quero saber por que que esse cara não conseguiu alcançar a cidade da luz. E por que que a gente... Qual que é o nosso destino, né? Olha aqui a gente aqui, ó. O destino da Luba. Olha, meu Deus. As paisagens são muito bonitas, né? Sempre. sempre o jogo é encantado com o joguete hein é uma lobinha o povo é aí vai lá meu deus eles vão ver um animal novo né tomara que apareça um animal novo o peixe hein o peixe ai meu deus como é bom ser peixe você aperta esse botão aqui ele vai para cima e esse aqui ó dá para baixo esse vai para cima é ruim de controlar mas tá ó o peixe não tem asa não ui nossa que cabeçada você viu croque a bola tem que ir calma aí tem que tomar embala ó aqui o buraco aqui ó é não tem como pular aquela pedra ali não eu não sei que lugar é esse eu não sei que lugar é esse eu vou boa saí aqui no lugar nossa eu saí daqui deixei o peixe morrendo velho vai ficar aí peixe o pé peixe peixe eu tinha o peixe morrendo velho e olha as ruínas essas ruínas parecem muito com o shadow of the colossus né lembra um pouco também né o shadow of the colossus que tem série aqui no canal galera começar a jogar se tornando completo do shadow of the colossus galera e começar a trazer mais detonados mano jogos com história sabe que a gente vai até o fim e ver a história do jogo fazer começar a trazer mais assim pessoas jogam sobrevivência não tem história tá ligado nada velho só a gente curtindo mesmo sobreviver não tem história ser sempre ligar um jogo com a história a gente viajar e tal e conhecer personagens e aquilo marcar gente oooow e aí e aí e aí e aí É Kilo Taze A cidade de Mãe O lugar de origem do Ian Rauner, nosso povo Nosso casa Nosso prédio Wolf, acho que eu vivi aqui Talvez nós possamos descobrir mais sobre o meu aqui também Kilo Taze Ainda é bem impressionante, não é? Muitas pessoas viviam nesse lugar, você pode acreditar nisso? Tem que ter muitas coisas para aprender aqui Vamos olhar um pouco Aquela ali é a barreira, não, aquela ali é a barreira Tem uma aqui e tem uma ali Beleza Vamos revelar essa daqui primeiro Esquilombola, vamos lá O Chakui Raimi Eu me lembro Era uma grande festa e celebração A música e dança iriam continuar toda a noite Onde será que é ele? Onde será que é ele? Vamos lá, vamos Cobrir mais Desdobramentos da memória Espera, espera Eu acho que não todo mundo estava a celebrar Eu não me lembro nunca ver esse lado do festival As pessoas pedindo comida enquanto o resto de nós fechamos Não é justo É É, pois é galera Enquanto vocês estão aí, ó Pense sempre nisso Agora, principalmente nesse fim de ano aí, galera Enquanto a gente está festejando Com muita comida Muitas coisas Tem pessoas que não tem nada, tá ligado? Tem que ajudar essas pessoas, galera Ah, galera Vamos regular mais alguma coisa Outro mais Ah Vamos ver o que que é isso Ah, vamos ver o que que é isso Ah, mais uma revelação O que é que tinha aqui? Ah Continua o caminho, vamos lá O que que é isso aqui? Mais uma revelação O que que é isso? Que lugar estranho Super imerso Nossa, enquanto ele estava festejando Eu estava embaixo dele planejando alguma coisa, velho Olha que fita, cara Ah Ah, cara Ah Que tu ideia, eu que estava aqui, ó Nossa, será que foi a gente que matou ele? Foi a... A loba que matou ele? Nossa Acho que não teve mais nada Você viu esse grande pilar? Parece algo Vamos encontrar um caminho para a... Vamos até o topo da montanha, beleza Aqui Beleza Serve para subir também, não sabia não A etapa falou porque ela dá para correr galera Descobri o que aconteceu aqui ó, né Teve um ponto de salvamento Vamos ver aqui Não Ele está subindo, vamos ver Falta fumaça, mais lembranças São lembranças Eita, olha lá, várias celas, cara Eu queria soltar Ah, queria soltar os lobos, olha que legal Olha os lobos presos Legal Ela virou uma loba Ela soltou Nossa, soltou mesmo Parece que você estava pensando o mesmo Vixe, correram tudo Nossa, eles vão correr para a festa, será? Nossa, será que eles vão correr para a festa, galera? Se eles correr para a festa, eles vão comer tudo aquele pessoal lá, velho Olha o que a gente tem aqui embaixo Olha o monumento Mais uma lembrança Que lugar é esse, hein Parece uma represa, né Olha que bonito Eita, piga Eita, que que é isso? Nossa, que loucura, cara Parece uma represa, velho Parece uma represa, velho Se alguém tivesse visto aqui Este era nosso templo Caraca, que loucura, velho Dá para servir por aqui Não E agora? E agora? Ah, aqui tem uma escada Vou descer aqui Nossa senhora, olha que legal A arena A arena A arena O mais forte dos Yanrana Estava lutar contra os bichos wildes Se eu lembro de assistir os lamentos aqui Foi realmente especial para a festa Uma sarrinha de lobo O lobo, ele tacava o lobo aqui para enfrentar os bichos tipo Dentro de espécie Já Bolinho 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 Bolão Pegar Pegar Tem que pegar ele porque Já vi que ali tem um buraquinho de nada Coelho 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 a gente só anda rolando, né? Só anda Forma bolinha Eita, aqui não dá Aqui ele não sobe Ele é um bolinha gorda Opa, aqui já fica filé, ó Hehehe Bolinho Bolão Vamos lá, gordinho Gordinho Lugar legal, cara Templo da Luz Templo da Luz Transformei Várias caveiras, mano Parece... Far Cry Prime, mano Esse jogo tem várias referências Deus índio Magnífico, verdade Certo mesmo Eu me lembro de engravidar isso em minha tupoe Dagger como garoto Como eu perdi essa tupoe Ó, mais um negócio aqui de... O que é isso? O que passou por algum bicho? Chantai Ela foi a pessoa que trouxe todas as tribos de Yamran Para uma pessoa Ah, a gente pode ver quem que é quem Chantai Avidós Ele foi a pessoa que levou a fundação de Kilo Tarsi Matado por seus adversários no processo Karrak Ele foi o mais forte Yanrana que nunca viveu Ninguém tinha o que derrotado em uma luta Ninguém mas uma pesquisa terrível que matou a parte da população do Yanrana Na época Esse último Esse último Veja por outro caminho Achala Achala Ela fez Kilo Tarsi O que foi naquela época Vocês estão lendo aí as agendas, né? Ela construiu esse templo E recebeu de ouro e outros tesouros de todo o mundo Vamos revelar isso aqui agora Eles foram os maiores empereiros que nunca vivem Sem eles Ninguém teria sido possível Olha que legal, velho Nossa, que da hora Ah, completou o disco O disco tava quebrado Cara, eu tô muito intrigado em saber o que que acontece nesse jogo, cara A história tá me intrigando muito, tá intrigando vocês também, galera? Quem tiver querendo saber muito o que acontece no final desse jogo, já deixa aquele gostei, já deixa aquele comentário, galera É você ali? É eu mesmo Eita Ah, foi eu que quebrei? Será? Ixi, foi eu que quebrei, certeza Ó Por que que eu tô fazendo isso, cara? Por que que eu tenho a... Não Não É meu sanctuário E você foi pegado E ele já ficou contra mim, cê viu? Eles te pegaram Já ficou bravo, já Você sabe o que você fez? Esse lugar foi frio Essa foi a... A maior forma de treza Isso deve ser por isso que você foi tirado da cidade da luz Eu tenho certeza disso Será que foi isso? Caraca, mas tudo bem, por que que eu fui quebrar o negócio, né, velho? Pelo amor de Deus Já tô indo E agora, onde que tá o caminho? Alguma coisa pra trás Dá uma volta aqui, né, nessas status Pra ver aonde é que a gente tem que ir Opa, acho que achei alguma coisa O caminho aqui é da onde a gente veio, né? Não, foi dali que a gente veio Ó, ó, ó os vagalumezinhos Pegar, deixa eu pegar É muito ruim dirigir isso aqui, cara Muito ruim Você dá um toque só Um toquinho de nada, velho Olha isso O que acontece aqui? Estéatomático Pensei que filho tava tinha perdido o controle Ai, dá pra passar uma verdadeira corrida aqui mesmo, hein? Dá pra passar aqui dentro, tá vendo? Ai Ai Hum Ó Oh não O que está acontecendo? Sei lá, ó Riota, em todos os lugares O bicho pegou O bicho pegou O bicho pegou, fi Depois que quebrou lá o negócio lá O escudão lá, ó Logo ficou doido Todo mundo ficou RBD Tá maluco O que ele tem aqui, ó Ó lá, guerra, velho É guerra, é treta É treta É treta, irmão Treta, treta O pau fechou Ixi Tá maluco O negócio ficou doido, galera Lá, falando Olha aí, ó Queaca, velho Nossa Muito atreta, mora Muito atreta Nossa, cara E eu tô invadindo É eu aqui, né? Ixi Invadindo Tô invadindo o palácio do imperador Pera a cabeça do imperador Pera a cabeça do imperador Tá escuro Domina então Nossa Caraca, que lugar incrível, cara Olha que escuridão Muito legal, cara Esse jogo é muito legal Ele é uma contemplação, tá ligado, galera? Não tem voz Não tem desafio Não tem nada É só pra gente curtir a história mesmo Igual eu falei pra vocês do Abzu Uma coisa do Abzu E o legal que a gente pode transformar nesses animais, né? Que legal pro caramba isso Memória, que não tem nada Tem alguma coisa Estão esses seus amigos? Capitados pelo imperador Olha Tava cheio de gente presa aqui Era esse o objetivo Soltar todo mundo Caraca, que intrigante, cara Eu quero muito saber o que vai acontecer no final, velho Eu tô até correndo um pouco mais, galera Porque eu já vi que ele não tem desafio mesmo Que é só ir pra frente Tô correndo um pouco mais agora Talvez a gente descobre logo o que que tem no final O que que tem aqui? Hum Que deve ser algum item Algum colecionável Não... Não tenho interesse agora Talvez numa segunda jogada, né? Mas agora não Agora eu quero saber só o que que tá colando É de tirar o fôlego Breath take Breath take Muitas pessoas devem ter levado para construir isso Nós estamos na sala do trono Eu não posso acreditar que eu tô aqui Ok Vocês podia ver o imperador? O imperador O imperador papatini Mostrar a morte dele, acho que é ver? Quem era o Imperador, será? Será que era ele? Acho que o Imperador era ele e a gente mata ele, eu acho. Acho que é isso aí, velho. Tá chegando, quer ver? Invadi, ó. Quer ver? Quer ver a treta? Falei? Vixi. Vixi, Maria, cara. O agulho ficou doido. O pau cantou. Lá. Já vamos começar como? Esse jogador tá flechada, machadada, nossa, olha, foissada, paulada, bandeirada, caraca. Guerra de tribo mesmo, cara. Isso é uma arma branca, filho. Quem tiver um revólver aí é rei. Ninguém tinha revólver, não. Não tinha revólver nessa época. Mali, era assim que as pessoas resolviam antigamente, cara. Pessoas não civilizadas. Pega ele. Olha ele lá, olha ele lá. Pegou. Vixi, cara. Eu acho que era ele. Olha aí esse negócio no peito dele. Vixi, ela vai arrancar. Esse é o imperador, velho. Caraca. Que doideira. Que doideira. Eu lembro que eu vi esse símbolo. É aonde, cara? Foi no túmulo dele, não foi? A gente viu esse símbolo? Tá tomado. Vixi, ela virou a líder. Vai jogar fora? Tá? Acho que vai jogar fora. Acabou o império. É isso que representa isso. Da hora, velho. Da hora. Só não entendi o começo, né? Porque ela... Tava roubando, né? Mas ela tava roubando os guardas do império, né? É. Nossa senhora. É esse aí, cara. Nossa, mano. Que doideira. É, subjugou todos os guardas, velho. Sacou fumo em tudo, cara. Caraca, meu irmão. Uma verdadeira... Balbúrdia. Uma verdadeira... Uma verdadeira... a nossa nossa o que que tá rolando e conseguiu se revelar se revelava é conseguir soltar nós que fita velho e eu sei que tinha ganhado ganhou nada cara vixi mais de ti por que vim tá ali? caraca que da hora velho Caraca, segue, segue, segue o cara Segue o bicho Que da hora Pega, 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 pega Nossa, cidade da luz agora, hein Agora foi, meu bem Nossa Nossa Você está feliz agora? Vixi Você conseguiu sua revenção? Porque agora eu não tenho a escolha de trazer o Emperor a sua cabeça Você fez isso, Kalani Não eu A próxima vez que eu vejo você Eu tenho que matar você Minhas meninas Minhas meninas estão vindo Vixi Rui Rui Por que eu deveria mesmo te ajudar? Não há esperança para você. Você merece o que você ganhou. Só me deixe alone. Não importa se você estiver desculpado agora. Talvez esteja como eu morri. O que se você me matasse? A Cidade da Lua nunca te abençoe. Não temos mais espírito para nos guiar, galera. Mas a gente vai seguir ele. E ver se vai ficar o episódio seguinte, certo? Então deixa o seu gostei, se inscreve no canal, galera. Se vocês estão ansiosos para saber o desfecho dessa história, beleza? É nóis. Vejo você no próximo vídeo, galera. Um grande abraço e valeu.